Teu nome é Vitória, valendo dança esporte como meu dragão Teu rumo é a glória, e a tua história é o peinho de um coração Bojado no aço, o sonho com luz alternaz Coração da terra te doou nessa raça dos corpos e das minas gerais Ser Itamiranda é aprender o amor, ser valeriana é ser um vencedor Enquanto a terra, céu e mar, eu hei de te amar Oh dragão, teu vasco celeiro Criando estrelas pro Brasil de sua voz, nações estrangeiras Você não traz desta escola de emoções No peito e na raça, explode a massa, meu dragão Mostra pelos campos imortais, o amor em mim Campo das minas gerais